Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir o que vai rolar no Anime Extreme 2018, então fica ligado aí! Bom, e essa já é a 28ª edição do Anime Extreme, né? Que é considerado o maior evento geek do sul do país, né? E ela acaba reunindo todo o universo de anime, de games, filmes, séries e todo o universo pop, então é muito interessante! Pô, e é uma oportunidade pra reunir youtubers, dubladores, atores e aquela galera que adora caprichar num cosplay, né? Tem espaço também pros artistas divulgarem o trabalho deles e, claro, lojinhas pra gente comprar um monte daquelas coisas legais que a gente adora, né? É, então vamos ver o que vai rolar nessa edição 2018, né? A gente já sabe que vão ter vários youtubers lá, né? Pô, vai ter o Zangado, o Ted, Gusta Stockler, vai ter o pessoal do Bunka Pop, vai ter muita gente legal! É, eu sei que vão ter vários dubladores que a galera curte bastante também, tem o Wendell Bezerra, os Castro Brothers, a Miriam Fisher, então nisso também vai tá bem legal! E no Anime Extreme, legal também que tu tem 5 espaços com um monte de atividades acontecendo simultaneamente, né? Então tu tem o palco principal, tem o palco K-pop, tem 2 pra sessões de fotos com os convidados, então... É, tem um palco todo focado em web ali, a galera que é da web, gente famosa ali da web e um espaço com sessões de fotos desse palco também, né? É, não, e tem pra todos os gostos e a nossa dica é que antes de chegar no evento, tu acesse o site do Anime Extreme 2018 pra ver o que vai rolar de atividades e escolher antes e chegar lá, porque senão se tu for escolher na hora vira meio confusão, né? Bom, e lembrando que o Anime Extreme tá acontecendo agora no dia 20 e 21 de outubro em Porto Alegre, na Fiergs, né? Então quem tiver por aí aparece por lá. Quem for no evento agora no Anime Extreme, a gente se vê por lá e quem não puder ir, fica ligado aqui no canal que a gente vai fazer a cobertura toda do evento, né? E até a próxima!